Boa noite. Boa noite. Rumo ao Supremo Alexandre de Moraes nega ter sido advogado do PCC e apoia prisão para condenados em segunda instância. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é denunciado pela quinta vez por lavagem de dinheiro. Ele está preso há três meses. Temer convoca deputados para o Palácio do Planalto para defender a reforma da Previdência proposta pelo governo. O AB pede redução do foro privilegiado para políticos e autoridades, chamado de suruba pelo senador Romero Juca. Apesar da promessa de Dória, ainda faltam remédios nos postos de saúde da rede pública da cidade de São Paulo. A Alquimia Farsa, diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, é envolvido em várias denúncias de irregularidades. Apesar da promessa do prefeito João Dória, do PSDB, ainda faltam medicamentos na rede municipal de saúde. A expectativa era de que os remédios chegassem ontem às unidades. No começo do mês, o Tucano anunciou uma parceria com empresas farmacêuticas para o fornecimento de graça dos remédios distribuídos pela administração municipal. Nossos repórteres percorreram ontem e hoje algumas unidades de saúde nas regiões leste e norte de São Paulo e constataram que a situação não está normalizada. O Marcos toma oito medicamentos, entre eles, para hipertensão, colesterol, para o coração e até antidepressivo. Mas desde outubro do ano passado, ele não encontra os comprimidos na rede pública do município. Eu vou na farmácia, entrega as receitas, três, quatro receitas, que eu faço acompanhamento. E eu falo assim, ah, não tem, não tem, não tem. Eu já rodei seis unidades, sete, num dia só. Comprar os remédios seria inviável. Porque eu recebo salário mínimo. A gente trouxe uma das receitas do Marcos aqui para essa UBS, que fica em São Miguel, na Zona Leste. Fica a mais ou menos três quilômetros da casa dele. Eu entrei lá e a atendente da farmácia confirmou que só tem um dos remédios e sobre os outros. Ela disse que não tem previsão. Inclusive, ela recomendou que a gente procurasse em outros municípios da Grande São Paulo. A dona Maria, por exemplo, não conseguiu o remédio para a pressão. Não só aqui, mas em todos os postos não está faltando esse remédio. Também estivemos na UBS Vila Santo Estevam, no Tatuapé. Uma farmacêutica, sem saber que estava sendo gravada, disse que ontem chegaram alguns remédios. Mas que ainda é insuficiente. Recebemos que a gente tem que esperar. Tem uma previsão de chegar até depois do carregamento. A dona Efigênia trouxe uma lista com 12 medicamentos. Não tinha nenhum. A gente volta de mão vazia, então compra. Quanto que a senhora gastou na última vez, por exemplo, chutando? 158 reais. O repórter Danilo Oliveira esteve em UBS de outras regiões da cidade, onde a situação se repete. O problema já dura meses na UBS Walter Elias, na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Aqui nós entregamos uma lista com 9 medicamentos. Desse total, só 2 tem na farmácia. Remédios básicos para diabetes e analgésicos também estão em falta desde o ano passado. A funcionária da farmácia confirma que até agora a prefeitura não forneceu os medicamentos. Aqui a gente não ficou sabendo de nada oficialmente. Na UBS da Vila Santa Maria, também na Zona Norte, nada de medicamentos. Esse não, esse não e esse não. A Secretaria Municipal de Saúde informa que chegam amanhã em seu centro de distribuição 22 tipos de medicamentos obtidos em doação. Um total de 2 milhões e 800 mil caixas. Dentre eles estão alguns dos remédios mais procurados pela população para colesterol, hipertensão e diabetes. Os medicamentos devem começar a chegar nos postos na próxima semana. A Secretaria esclarece também que o atraso na entrega se deve à necessidade de ser obtida a isenção de ICMS para os produtos doados. Em relação a outros remédios, é preciso esperar a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, que vai se reunir só no dia 7 de março. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, é alvo de nova denúncia. Ele pode virar réu em mais de 300 crimes de lavagem de dinheiro. Além de Cabral, são alvos da nova denúncia o ex-assessor da Casa Civil do governo do Rio de Janeiro, Ari Filho, e Carlos Miranda, acusado de ser um dos operadores financeiros do esquema de corrupção. Para os procuradores, o grupo usou uma concessionária de carros na Barra da Tijuca para lavar o dinheiro. As empresas repassavam recursos à consultoria de Carlos Emanuel Miranda, usando contratos simulados. De acordo com o Ministério Público Federal, os três cometeram crime de lavagem de dinheiro em 148 oportunidades. Ari Filho também foi denunciado por pertencer à organização criminosa. Apontado como integrante do esquema de desvio de recursos públicos, liderado por Cabral, e investigado pela Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Se a denúncia for aceita pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio, Cabral se tornará réu pela quinta vez, 332 vezes só pelo crime de lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público Federal, o patrimônio ilícito de Cabral é um oceano ainda não apiado. Ele está preso desde o dia 17 de novembro. Hoje, o ex-governador do Rio deu um depoimento por videoconferência numa ação que corre no Tribunal de Justiça do Estado. Ele é acusado de ter usado, de forma irregular, os helicópteros do Estado durante o período em que era governador. Cabral disse que usava as aeronaves para viagens por segurança. Polícia Federal apura pagamento de palestra do ex-presidente Lula por uma intermediária da Odebrecht de Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com a reportagem, a Polícia Federal investiga se a empreiteira usou uma empresa de pequeno porte, Telos Empreendimentos Culturais, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ocultar repasses ilegais ao ex-presidente Lula. Segundo o Estadão, a empresa recebeu R$ 1,3 milhão do Grupo Odebrecht, para pagamento de palestras de Lula na Venezuela e no Panamá. A empreiteira foi a maior contratante da empresa Lius Palestras e Eventos, que pertence ao ex-presidente. A empresa foi aberta em 2011, logo após o petista deixar a presidência. Dez eventos realizados em Angola, na Argentina, em Cuba, Peru, Portugal, República Dominicana e Venezuela estão na mira da Lava Jato, em Curitiba. A Força-Tarefa da Lava Jato suspeita que as palestras dos valores recebidos e as movimentações financeiras da Lius ocultaram valores de corrupção e crimes de lavagem de dinheiro. O Instituto Lula nega qualquer irregularidade na contratação das palestras. O Senado pode aprovar ainda hoje o nome de Alexandre de Moraes para uma vaga no Supremo. Em Sabatina, ele negou ter advogado para o PCC e diz que julgará com imparcialidade. A oposição tentou, mas não conseguiu adiar a Sabatina de Alexandre de Moraes. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki, que morreu no dia 19 de janeiro num acidente aéreo. Logo no começo da sessão, Moraes criticou o ativismo judicial. Disse que sua indicação não é um favor político e que vai atuar com independência. Jamais assim atuarei entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por vossas excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Isso eu posso garantir a vossas excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. O ministro licenciado da Justiça negou ter advogado para o PCC. Jamais, jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. Moraes também disse que vai se declarar impedido nos casos em que o escritório da família dele atuar. Segundo a Folha de São Paulo, o escritório da família Moraes tem pelo menos seis ações em andamento no Supremo. Viviane Barsi de Moraes, a mulher dele, é uma das advogadas responsáveis pelos processos. O ministro licenciado também negou ter plagiado um livro de um autor espanhol. Uma questão inventada por alguém que, infelizmente, foi reprovado em concurso na Universidade de São Paulo para professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e depois de anos e anos, talvez, guardando esse rancor, inventa algo de um livro que é de 1988. Moraes defendeu mudanças no foro privilegiado, segundo o qual ministros e parlamentares só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal. E disse ser favorável à prisão depois da condenação em segunda instância. Assuntos que devem voltar à pauta do Supremo. Defendo o mesmo posicionamento desde 1998. O posicionamento de que o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição Federal não impede nem as prisões preventivas, nem as prisões em segundo grau. Alexandre de Moraes prometeu absoluta imparcialidade ao julgar a Lava Jato. Ele deve ser o revisor da matéria só nos casos que chegarem ao plenário. É capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição. Sem nenhuma vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina. E a Constituição é a partidária. E a sabatina de Alexandre de Moraes continua no Senado. Moraes começou a falar com os senadores pouco depois das 10 da manhã. A sessão foi interrompida uma única vez por 10 minutos. Moraes negou que haja esvaziamento da Lava Jato. Ele disse que os delegados que saíram da operação o fizeram por iniciativa própria. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, já avisou que se a sabatina acabar até as 10 da noite, vai colocar em votação a indicação em caráter final no plenário, o que pode acontecer ainda hoje. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a sabatina de Alexandre de Moraes. Indicado por um presidente delatado e apoiado por um grupo político atolado na Lava Jato, Alexandre de Moraes vai a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal sob o signo da suspeição. Foi o próprio Moraes quem forneceu o argumento que alimenta a suspeita. Ele defendeu numa tese de mestrado o veto à indicação para o Supremo de ocupantes de cargos de confiança no governo do presidente que indica. É precisamente o que está acontecendo com Alexandre de Moraes. Até outro dia, ministro da Justiça de Michel Temer. A própria cena da sabatina de Alexandre de Moraes denuncia o inusitado do momento. O indicado de Temer foi inquirido numa comissão que abriga uma dezena de investigados na Lava Jato. Inclusive, o presidente do colegiado, Edson Lobão, o impensável. E as perguntas que o futuro magistrado teve que ouvir causaram mais constrangimento do que as respostas que ele conseguiu dar. Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Alexandre de Moraes poderia ter adotado o modelo Marco Aurélio Melo. Indicado para o Supremo pelo então presidente Fernando Collor, Marco Aurélio declarou-se impedido de participar do julgamento sobre o impeachment do patrono de sua indicação. Moraes, ao contrário, deixou bem claro que não se sente constrangido em julgar casos da Lava Jato que cheguem ao plenário do Supremo. Deixou em aberto também a hipótese de atuar em eventuais recursos de Michel Temer no processo de cassação do seu mandato, que corre no Tribunal Superior Eleitoral. Torça-se para que Alexandre de Moraes se torne um ministro de mostruário, do tipo que não agradece com a toga. O país não suportaria nesse momento ter no Supremo um ministro de coleira. Boa noite. A redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das mais importantes provas do teste que leva milhares de estudantes a conseguir uma vaga nas universidades públicas. Aqui em São Paulo, disciplina, treino e muito estudo ajudaram uma estudante a tirar a nota máxima na redação do último exame. Nada de fórmula mágica, e sim muita leitura e exercícios. Foi assim que Júlia alcançou a nota mais alta na redação do Enem 2016. Na última edição, o tema foi Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Ano passado, mais de 5 milhões e 800 mil candidatos fizeram o Enem. E desse total, só 77 conseguiram alcançar a nota máxima. Mas nem por isso foi fácil, né Júlia? Você ficou nervosa? Teve algum receio de que talvez não fosse passar? Com certeza. Uma coisa é fazer prova na escola, um simulado. Outra é fazer o Enem. Eu ia bem nas provas, na escola, só que na hora é muito mais pressão, muito mais tensão. Então a nota foi realmente uma surpresa para mim. Na redação, Júlia escreveu sobre a herança da escravidão no Brasil e destacou a postura da chamada bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Eu acho que tem que ter um balanceamento entre o que você já sabe, o que não é a sua opinião, e a sua opinião. Não pode ficar só dados da coletânea, não pode ficar só isso. Você tem que colocar a sua voz ali. O hábito de acompanhar as notícias, principalmente nos jornais, fez toda a diferença para a estudante que quer ser médica. Meu pai, ele é muito fofo. E ele, todo dia de manhã, que eu não estava na escola já, ele lia o jornal e separava as matérias importantes, que ele achava relevante, porque ele sabia que eu ia prestar no final do ano. E ele deixava aqui em cima da escrivaninha e eu lia no final do dia. Esforço que as colegas dela também levaram a sério. Luísa vai cursar Direito, Stephanie deseja estudar Biomedicina e Júlia quer Design Gráfico. Todas chegaram muito perto da nota 1000 da redação. Até já foram aprovadas em algumas faculdades de São Paulo. E nenhuma delas tem uma regra perfeita. Na hora da prova, o que mais conta é organização. Desde o início do ano a gente soube como era a receita da redação do Enem, mas o tema era inesperado, né? Mas eu acho que foi um tema muito importante. E assim, que a gente teve base pra falar. Hoje, é muito importante que a gente tenha um conhecimento mais interdisciplinar. Então, às vezes você fazer uma alusão histórica na sua redação, ou se você conseguir colocar uma teoria de um filósofo, isso enriquece muito o texto. No meu texto, especificamente, eu usei uma alusão histórica. Eu citei o período colonial e as religiões afrodescendentes. Mas também, em contrapartida, eu usei um filme infantil. Então, acho que você pode permear entre muitas referências, que sempre vai ser válido pra afirmar o seu argumento. E pra quem acompanhou de perto o crescimento na sala de aula, sabe que o aprendizado vale muito mais que uma boa nota. Provadas pra vida, né? Não só como alunas, que a gente espera o resultado de vestibular e de Enem, mas cidadãs, né? Mais do que isso. A gente tenta formar pra cidadania. Estudar a redação é você ampliar a sua visão de mundo. É você ampliar o seu entendimento e abrir novas possibilidades. Ontem, São Paulo bateu um recorde. Tivemos o ar mais seco do Brasil. A umidade do ar aqui chegou a apenas 22%. É, mas as condições de chuva devem aumentar a partir de amanhã, melhorando, a gente espera, né? A qualidade do ar. A Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão. A semana começa quente e úmida em praticamente todo o país. Faz calor, o ar fica abafado e são esperadas pancadas de chuva típicas de verão. Apenas nas áreas em verde escuro do mapa, como no norte e também no nordeste, é que pode chover a qualquer hora e também ao longo do dia. Já o dia será ensolarado e firme, sem chuva, entre o nordeste de Santa Catarina e o Paraná, no centro-oeste mineiro e em parte do litoral fluminense. Vamos ver agora a nossa tabela de temperaturas. Bem, em Belém, máxima manhã de 31 graus. Em Fortaleza, máxima de 30. O Rio de Janeiro continua quente e sem chuva, com máxima de até 37. E em Florianópolis, calor também, com máxima de 33 graus. Em São Paulo, as pancadas de chuva voltam com mais intensidade. Com exceção do oeste paulista, onde as pancadas acontecem apenas em alguns pontos. Nas demais áreas, elas serão mais generalizadas. No centro-oeste, calorão amanhã de até 35 graus em Votuporanga e de 34 em Presidente Prudente. Já no norte, máxima de 33 em São José do Rio Preto e também em Ribeirão Preto. E no litoral, a máxima pode chegar amanhã aos 31 em Caraguatatuba e aos 32 em Santos. E a chuva tão esperada para a capital deve voltar a partir de amanhã. Até sexta, sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde. O calor continua e as máximas não variam muito. 32 graus amanhã e 33 na quinta e na sexta-feira. Mães que tiveram filhos mortos em ações policiais, além da dor, vivem sem conseguir aceitar essa perda. A polícia, que representava a proteção, se transformou em algoz. Conheça a história da Adriana e da costureira Rossana. Eu uso a camiseta dele de segunda a segunda como protesto, ao mesmo tempo, está levando ele nos lugares que ele gostava. São dezenas de camisetas por dia, mas carinho mesmo, Rossana só tem pelas do filho Douglas. O adolescente tinha 17 anos quando foi baleado e morto por um policial. Se passaram três anos e é três anos de luta, três anos de falta dele, três anos de saudade, três anos de decepção. O PM foi absolvido. A justiça entendeu que a arma disparou acidentalmente. Se fosse um disparo acidental, o tiro não teria ido direto no peito do meu filho. No muro de casa, homenagens com a frase que o menino teria dito ao ser baleado. Por que o senhor atirou em mim? Por que ele fez isso comigo? O que eu fiz para ele? Adriana também perdeu o filho e hoje carrega a imagem do garoto no peito. Não esqueço nem um segundo do meu filho. Jonathan tinha 18 anos. Ele e quatro amigos foram executados em outubro do ano passado. Os corpos foram encontrados em uma mata com sinais de tortura. A gente saía procurando e teve até uma vez que eu estava andando por meio da estrada, perto de Ribeirão Pires. Aí eu estava andando e eu escutei a voz do meu filho. Eu não queria sair daquele lugar, sabe? Eu queria ter o poder de tirar todos aqueles mapas para me ver mesmo se realmente não era ele que estava ali. Um guarda civil de Santo André assumiu ter armado a emboscada. Já os responsáveis pelos disparos não foram localizados. O caso está em segredo de justiça. É difícil, né, de saber que uma pessoa que poderia estar protegendo fez algo tão horroroso. Cada história de luto deixa a sua marca. Parecem todas diferentes, mas também possuem muitos traços em comum. Ser mãe é uma obra vibrante e complexa, com todas as nuances da vida. Perder um filho é ficar refém das lembranças. É um pudim de leite condensado que ele amava. É a lasanha que eu fiquei devendo para ele, que ele queria que eu fizesse. Eu sinto falta do sorriso dele, porque ele gostava muito de viver. Jonathan tinha 11 passagens pela polícia e estava foragido da Fundação Casa. Um dos amigos mortos é suspeito de ter envolvimento na morte de um GCM de Santo André. Muitos falam, e a mãe do GCM que foi morto? Eu tenho dó dela. Só que o meu não matou o filho dela. Já o Douglas trabalhava em uma lanchonete e queria fazer faculdade de administração. Eu queria chegar perto dele e perguntar, por que você matou o meu filho? Porque a minha arma é essa, é falar. É uma luta. Porque quanto mais eu falar, mais, sabe, as autoridades vão estar ali, vão abrir o ouvido. Uma hora alguém vai enxergar, vai ouvir e falar, não, peraí, está errado esse caso. O diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, foi afastado hoje do cargo. A decisão foi tomada após denúncias de irregularidades na gestão do órgão, que é o principal centro de pesquisa do governo Alckmin. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o médico e cientista vai continuar ajudando no desenvolvimento de pesquisas científicas. Funcionários do Instituto Butantan fizeram uma manifestação hoje cedo de apoio ao diretor Jorge Calil. Na entrada do Instituto, eles também colocaram cartazes defendendo a gestão do médico. O afastamento foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta manhã. Calil está na França e foi informado por telefone. O governador Geraldo Alckmin evitou fazer críticas ou apontar falhas administrativas. E afirmou que o que pesou para a decisão foi o acúmulo de função. É um grande pesquisador, continua à frente da pesquisa da vacina da dengue. Agora, cargo de direção é cargo administrativo, de gestão e de confiança do secretário da saúde. O Instituto Butantan é vinculado ao governo do estado e administrado pela Fundação Butantan, uma instituição privada. Desde 2015, Jorge Calil comandava simultaneamente o Instituto e a Fundação. Em 2015, seguindo uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, as duas administrações foram separadas. A Fundação passou a ser presidida por André Franco Montoro Filho. No começo do mês, Montoro pediu demissão e denunciou irregularidades nas contas do Butantan. Uma auditoria concluída em 2015 fez um diagnóstico de 35 contratos do Instituto com fornecedores e prestadores de serviços. Identificou diversos problemas, como a suposta contratação irregular de uma empresa fornecedora de alimentação, o aumento substancial do número de funcionários atuando no órgão e passagens aéreas e despesas pagas pelo Butantan ao médico Jorge Calil quando ele estava de férias. Sobre a viagem, Calil alegou que precisou trabalhar no período de descanso representando o Butantan na Itália. Ele também assina uma carta publicada na página inicial do site do Butantan. Ao longo do texto, relata conflitos de sua gestão com a de André Franco Montoro Filho. E afirma que foi surpreendido pelo conteúdo da carta de demissão de Montoro Filho, que em nenhum momento em sua gestão mencionou tais preocupações aos membros do Conselho Curador ou qualquer outra instância. E que durante o mandato dele, a fundação manteve as mesmas práticas e políticas com relação a contratos e contratações. O Instituto Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Produz mais de 80% do total de soros e vacinas consumidos no Brasil. E está à frente de importantes pesquisas na área de saúde, como o desenvolvimento de vacinas contra a dengue. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a exoneração de Jorge Calil será publicada amanhã no Diário Oficial do Estado. O nome do novo diretor da instituição será anunciado em breve pela pasta. Até lá, o Instituto ficará sob responsabilidade da Coordenação de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde. O presidente Michel Temer diz que a União só vai ajudar na recuperação dos estados endividados se houver contrapartida dos governos. No encontro com a Comissão Especial da Reforma Previdenciária no Palácio do Planalto, Temer falou sobre a privatização da CEDAI, a Companhia Estadual de Água e Esgoto. Ontem ainda, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro permitiu, por lei, por aprovação de projeto, a privatização da CEDAI, que é um órgão importantíssimo no Rio de Janeiro. O que nos entusiasma aqui na área federal a tentar aprovar um projeto que deverá chegar hoje ao Congresso Nacional, tendo em vista que nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas. Pela proposta do novo projeto de recuperação fiscal para os estados em crise, o governo federal suspenderá o pagamento das dívidas com a União por 36 meses e, em troca, os estados vão ter que adotar medidas de saneamento das finanças públicas. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, defendeu a redução do foro privilegiado para que isso não sirva como proteção para quem cometeu irregularidades. Em nota pública, a entidade se manifestou depois do senador Romero Jucá, do PMDB, afirmar que o foro privilegiado não pode ser uma suruba selecionada. A declaração foi dada ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo Romero Jucá, se acabar o foro é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada. Ao jornal O Globo, Jucá afirmou que quis dizer que a restrição do foro privilegiado não podia valer só para o legislativo e que se referia à música dos mamonas assassinas, vira-vira. O senador, investigado na Operação Lava Jato, reagiu a uma proposta que pode ser debatida no Supremo Tribunal Federal para reduzir a prerrogativa dos políticos em exercício. Ontem, no plenário do Senado, Romero Jucá também criticou a reação da imprensa depois de lhe apresentar e, em seguida, retirar uma proposta de emenda à Constituição que impediria os presidentes da Câmara e do Senado de serem investigados por fatos anteriores ao exercício do cargo. No passado, senador Cristóvão, a turba fazia linchamentos. A gente viu muito isso na história do mundo. Hoje, quem tenta fazer linchamento, senadora Rose, não é a turba, é a imprensa e setores da sociedade. Nós estamos falecendo que estamos vivendo o período da Inquisição. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Graças ao senador Romero Jucá ter evitado aquele gesto habitual dele de colocar a mão na boca para que ninguém ouça o que ele fala, o que é um absurdo, porque ele é senador representante do povo e não devia ter tanto segredo assim lá no parlamento. A palavra dele tinha que ser transparente, generalizada. Olha, ele não botou a mão assim quando ele foi falar de suruba selecionada e criou uma revolução no Brasil. Todo mundo fala suruba no rádio, no jornal e na televisão. Sabe por quê? Porque o uso dessa palavra chula pelo Romero Jucá, caju, da Odebrecht, é pouco comparado com o autor da frase chula, grosseira, que viola a intimidade dos lares brasileiros. Muito mais imoral do que a palavra suruba, que está inclusive dicionalizada, é aquela afirmação que ele fez de que era preciso estancar a sangria da Lava Jato. Muito, muito mais imoral é a atividade dele como líder do governo Temer lá no Senado, depois de ter sido afastado do Ministério do Planejamento, exatamente por ter sido delatado. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha razão. Não, ele tem razão. Se é para fazer foro privilegiado, se é para tirar foro privilegiado, que tire de todo mundo. Só que ele está completamente focado em se proteger e não em ver a realidade. Então, em vez de atacar os juízes, o que ele tinha de fazer era liderar dentro do Congresso projetos de lei que acabassem com a impunidade dos juízes, da juíza que permitiu que a moça ficasse na cela e fosse estuprada e foi punida ficando aposentada em casa e recebendo salário, dos juízes que cobram gorjeta dos traficantes, dos procuradores que ganham um absurdo, muito mais do que um juiz do Supremo, dos juízes que também falam, estão sempre aí provocando os deputados, querem dez medidas contra a corrupção e nada fazem no que diz respeito a si mesmos. Quanto ao Romero Juca, o Caju da Odebrecht, ele podia pelo menos ter evitado o rechame de pedir desculpa e mentir, pior do que dizer suruba, é mentir dizendo que se referia a uma canção vira-vira dos mamandos assassinos que provavelmente ele nem soubesse, nunca tivesse ouvido antes. É isso que o Brasil condena nele. Não é dizer palavrão, é ficar tapando a boca ao conversar sobre assuntos muito mais escabrosos do que o significado do palavrão que ele disse. Bom, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto, em Té. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o juiz Sérgio Mouro não pode utilizar as citações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em delação premiada para investigar o ex-senador José Sarney, do PMDB. Para os ministros do Supremo, as citações estão diretamente relacionadas às autoridades com foro privilegiado no Supremo e devem continuar sob análise do Supremo. Edson Fachin foi o único ministro a votar contra. É a primeira derrota dele desde que assumiu a relatoria da Lava Jato. Na Líbia, 74 corpos de imigrantes foram encontrados em uma praia no norte do país. De acordo com o porta-voz do movimento humanitário Crescente Vermelho, o grupo era formado por adultos e tinha apenas três mulheres. Os corpos foram encontrados dois dias após um possível afogamento, durante uma tentativa de deixar o país pelo mar rumo à Europa. A Líbia é o principal ponto de partida de imigrantes que querem tentar uma vida melhor no continente europeu. No ano passado, um número recorde de imigrantes, 181 mil no total, cruzaram a rota central do Mediterrâneo, utilizada pelos refugiados para passar da Líbia para a Itália. Cerca de 4.500 morreram, segundo números oficiais. Em visita ao Líbano, a candidata da extrema-direita francesa à presidência, Marie Lepin, se nega a usar um véu islâmico em reunião com autoridades religiosas. Segundo as autoridades libanesas, a necessidade do uso do lenço já havia sido informada à comitiva de Lepin, mas ela se negou a usá-lo pouco antes da reunião com um dos principais líderes religiosos sunitas do país. O encontro foi cancelado. Lepin, que está entre os favoritos na corrida presidencial na França, quer proibir o uso do véu islâmico em locais públicos. Ela também quer a saída da França da comunidade europeia. A viagem dela ao Líbano é uma tentativa de mostrar algum poder na comunidade internacional. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natale. Os liberais e o povo da esquerda têm algo em comum. Eles gostam de sofrer. Não queriam que os britânicos deixassem a União Europeia. E eles deixaram. Não queriam que Donald Trump fosse eleito, mas ele foi. E agora, já que miséria pouca é bobagem, eles têm certeza de que Marine Le Pen, da extrema direita, será eleita presidente da França. Pois eu sinto muito, ela não ganha a seleção. Marine Le Pen chegará na frente do primeiro turno de 23 de abril. Mas quem quer que seja o adversário dela, ela vai ser massacrada no segundo turno de 7 de maio. Marine Le Pen é um horror. Ela quer que a França deixe a União Europeia. Ela quer abandonar o euro e ressuscitar o franco francês. Ela quer fechar as fronteiras para os imigrantes muçulmanos. E ainda por cima, ela é a candidata preferida da Rússia. Até o mês passado, o candidato bem colocado para derrotá-la era François Fillon, o ex-primeiro ministro da direita. Mas ele foi abatido em pleno voo pela revelação de que a mulher dele, chamada Penelope, foi funcionária fantasma do gabinete do deputado dela, um marido. O declínio de Fillon, com o declínio de Fillon, quem deve ser o finalista do segundo turno é Emmanuel Macron. Esse rapaz tem apenas 39 anos. Ele já foi ministro de Economia do presidente socialista, Consuelo Londres. Ele fundou um movimento que mistura neoliberalismo com ideias de centro-esquerda. Macron tem agora tudo para ser o próximo presidente. A esquerda francesa está dividida entre quatro candidatos e sem a menor chance de chegar ao segundo turno. Ela, a esquerda, acusa Macron de querer desmontar o estado do bem-estar social, diminuir gasto com educação, com saúde e com transportes. E, em tempo, a última pesquisa eleitoral diz que Macron derrotaria Marine Le Pen por 65% a 35% dos votos. Eu sei que a esquerda masoquista ficará meio chateada com isso, mas não precisa desistir. Ela já pode, desde já, começar a sofrer com o medo de que o próximo presidente aqui do Brasil poderá ser o deputado Jair Bolsonaro. É assim que o mundo gira. Boa noite. Moradores do Recife viveram uma noite de pânico por causa de um assalto milionário a uma transportadora de valores durante a madrugada. Um grupo criminoso usou armamentos de grosso calibre explosivos para assaltar a transportadora numa ação cinematográfica. Os bandidos cercaram todo o entorno da empresa e bloquearam os acessos das ruas próximas, atendo fogo em veículos estacionados. Moradores registraram um intenso tiroteio entre os criminosos e policiais. Faz mais de 40 minutos que está tendo muito tiroteio aqui. Não para. Segundo a polícia, cerca de 30 bandidos participaram da ação. Durante a madrugada, pelo menos sete veículos foram queimados. E informações ainda não oficiais apontam que a quantia roubada dos cofres da empresa ultrapassa os 60 milhões de reais. Motoristas pegos de surpresa ficaram assustados. Os policiais correndo. Três policiais ficaram feridos, mas sem gravidade. Sete escolas municipais fecharam, segundo a Secretaria de Educação do Recife. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desafio do preenchimento das vagas no STF e o Ministério da Justiça. Intervista do Carlos Aris Sundefeld, professor de Direito Constitucional nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor. Continua a sabatina do indicado para o lugar de Teori Zavascki no Supremo, Alexandre Moraes. Eu quero começar por aí com o senhor para saber para que serve essa sabatina, professor. Os senadores, eles têm condição de avaliar o douto saber do indicado pelo presidente da república e a qualificação pessoal dessa pessoa? Olha, a questão talvez não seja a qualificação deles, porque há, evidentemente, entre os senadores, pessoas qualificadas. É saber se o Senado quer fazer isso. Durante muitos anos, o Senado fazia de conta que estava sabatinando. Nos últimos, nas últimas indicações, nos últimos tempos, começou a haver uma guerra durante as sabatinas. Isso, de um lado, pode parecer até um pouco demais, mas tem seu valor. Quem quer ser ministro supremo tem que passar por um temporal e não morrer de pneumonia. E é um pouco isso que está acontecendo. Desde que foi indicado, o ministro Alexandre Moraes está no Vendaval. E se ele sobreviver a isso, os senadores o aprovarão e ele será nomeado ministro supremo. Bom, ele exibe resistência. Isso a gente não pode negar, não é verdade? Claro, é uma pessoa testada. É, isso ele exibe. Mas, professor, e a qualificação de quem inquire, daqueles que fazem as perguntas, que promovem o temporal e o vendaval? Quando nós viemos lá com a Lava Jato, as denúncias, os investigados, o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, esse perfil dessa gente toda aí compromete a lisura dessa sabatina? Não é o ideal, não é? Porque ninguém poderia imaginar que um dia o Brasil estaria numa situação como essa, de ter uma quantidade tão grande de parlamentares acusados, investigados ou até processados. O sistema que o Brasil adota de submeter o indicado a uma sabatina e uma aprovação do Senado é igual ao dos Estados Unidos. Então, não é um sistema excêntrico, é natural que o Senado argua. O que não é comum é que um grande número de parlamentares federais, deputados e senadores, estejam comprometidos. Isso é ruim, isso é muito ruim. Mas a questão é saber se isso vai influenciar na votação do ministro, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é que eu acho que é a grande questão. Bom, falando em questão, numa sabatina dessa, o que no seu entender é o questionamento adequado para deixar claro que aquele indicado pelo presidente é sim a pessoa qualificada para subir uma cadeira na corte maior? Existe a questão da qualificação técnica, jurídica, então isso é pertinente. Discutir direito, não exatamente ficar perguntando como o ministro votará nesse ou naquele caso, porque se ele não pode responder, evidentemente. Mas conversar sobre direito é relevante e conversar sobre o passado, isso ocorre nas arguições em qualquer corte constitucional, para qualquer corte constitucional, nos Estados Unidos inclusive, é uma devassa na vida pessoal e é preciso que ele seja capaz de explicar de maneira adequada o que ele andou fazendo pela vida até chegar naquele momento. Então isso é muito pertinente. Agora o Senado acaba transformando essas ocasiões um pouco num circo, quer dizer, há uma exibição de talentos. Como se eles estivessem sendo sabatinados. Isso, exatamente, é isso. Certo. Agora, professor, Alexandre Moraes, as perguntas sobre a vida pessoal dele, etc., estão sendo lá feitas, ele está respondendo. Mas tem uma questão que eu quero ouvir do senhor, que é a questão política. Ele foi filiado ao PSDB, já se desfiliou na época do Ministério da Justiça. O fato de ter sido, de ter um vínculo político, de ter tido cargo de confiança num governo ducano, isso de alguma forma traz um comprometimento para a indicação para essa cadeira? Não necessariamente. A verdade é que os indicados para o Supremo, em geral, têm alguma vinculação. Não necessariamente são inscritos em partidos ou ocuparam um cargo de ministro. Mas tem vinculações fortes com grupos que o apoiaram. Então, isso não é totalmente original. Pelo contrário, muitas pessoas que estão no Supremo ocuparam cargo de ministro, de advogado-gerado da União. Agora, muitas pessoas supõem que o ministro do Supremo, uma vez nomeado, acaba sendo uma espécie de líder de bancada do presidente que o indicou. Fica com uma dívida, digamos. Isso. Mas isso não é verdade. A análise do modo como eles votam mostra que a fidelidade não existe. Porque ele realmente muda de patamar. Ele é vitalício. E ele muda a sua perspectiva, o seu modo de ver e tal. Então, as pessoas se iludem um pouco achando que ele tem essa fidelidade toda. Estará lá. Talvez quem indique também... Não, e fica isso muito. Nessa época de mensalão, agora as denúncias da Lava Jato, os votos. Sempre a avaliação do voto, mesmo pelo cidadão que é leigo, ele observa se é um voto que possa favorecer quem indicou ou aliados àquela corrente política de quem indicou. É verdade. E, de vez em quando, tem, que é bem compatível, é interessante. Há também aqueles que mostram independência, mas como há aqueles que sugerem que estão pagando conta. É verdade. Agora, a exposição pública muito grande do Supremo permite que todas as pessoas vigiem o Supremo. E o fato de o Supremo ser vigiado é importante para determinar o comportamento dos juízes. Não exatamente para que eles tenham medo da opinião pública, no sentido de que vão fazer o que a opinião pública quer. Mas é preciso que eles tenham fundamento no que fazem. Pasta da justiça. No seu entender, Temer está tendo muita dificuldade para preencher essa vaga no Ministério da Justiça. No seu entender, deve ser um perfil técnico ou um perfil político para uma pasta que tem, a abrangência que tem o Ministério da Justiça? Quando você fala em perfil político, você está se referindo a... Político partidário, é político partidário. Isso normalmente não é um problema, muito pelo contrário. É normal que o Ministério da Justiça tenha vinho com os partidários. Mas o momento é especial. Por quê? Porque os partidos políticos e os representantes importantes dos partidos políticos no âmbito federal estão sendo acusados, investigados ou processados. Então, o ideal neste momento é que o Presidente da República encontre uma figura que esteja distante dos partidos políticos. Perfil técnico. Perfil técnico, visão política no sentido que é capaz de entender a importância de organizar adequadamente a polícia. Quer dizer, um sentido mais amplo da política. Isso, mas não partidário. Isso é um erro que o Presidente Temer não pode cometer. Embora esteja sob uma pressão incrível do próprio partido dele que está cobrando, que é a vaga. A fragilidade do Presidente Temer é precisar aprovar medidas no Congresso que requerem um apoio imenso do Congresso. Então, isso fragiliza, quer dizer, ele fica mais exposto a essas pressões. Mas eu acho que todos esperamos que o Presidente consiga resistir, pelo menos neste caso, porque aqui é uma questão chave do governo e do processo. A última questão, professor, é o foro privilegiado que está em debate. Debate, não vou dizer que de muito alto nível, pelo que o nosso próprio jornal da Gazeta mostrou. A gente não sabe se rir ou se chora, vendo um senador usando aquelas expressões de Romero Jucá. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir do senhor a questão do foro privilegiado no Brasil. Ela tem sim de ser repensada, seja para extinguir ou seja para haver aí um enxugamento, uma redução dos beneficiários. Acho que redução dos beneficiários é importante e é preciso encontrar a solução que torne eficiente os processos. Isso é importante não só para a justiça, mas é importante para os próprios acusados. E o sistema atual não está funcionando, especialmente quando se trata de os tribunais superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgam os governadores. E quando se trata do Supremo, julgam os parlamentares, senadores e deputados federais. É preciso encontrar uma solução eficiente. Agora, acabar com o foro privilegiado totalmente é um risco. É preciso proteger as autoridades públicas contra processos de perseguição. Isso é um risco à democracia. Quer dizer, é um mecanismo de defesa para a independência dessas personalidades. Mas tem que julgar. Parlamentares de todas as instâncias... Não faz sentido e tem que ter uma solução que torne eficiente. É preciso julgar rápido. É isso. É verdade. Muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O diário original da artista plástica Anitta Malfatti, uma das integrantes da Semana de Arte Moderna de 1922, foi encontrado por pesquisadores da USP. O caderno estava perdido há 30 anos. O caderno de capa preta, folhas quadriculadas e algumas até já destacadas, registra o que ia pela cabeça de Anitta Malfatti em 1914. Uma das mais importantes pintoras do século XX tinha acabado de voltar para São Paulo depois de uma temporada na Alemanha. Desenhos, estudos de perspectiva, anotações em alemão e textos em tom confessional, cheio de detalhes. Quando ela fala que o jornal Gazeta estaria lá e ela faz uma análise de quem foi, ela consegue imaginar, olha o jornal Gazeta já chegando naquela época, 1914, mas ela consegue imaginar como aquilo vai repercutir para as pessoas e, claro, como é que ela vai ser aceita como artista. Alguns trechos desse diário já eram conhecidos do grande público porque constam aqui da biografia da Anitta Malfatti, mas ninguém sabia ao certo por onde esse caderno andava, com quem. E agora que foi encontrado o conteúdo completo, dá mais uma fonte para os pesquisadores terem certeza que Anitta Malfatti não era frágil. Aliás, era uma mulher cheia de opinião. Nessa parte, por exemplo, Anitta fala de Feitas Valle, o todo poderoso da cena artística da época e que indicava artistas para bolsas de estudo em Paris. Ela o chama de vaidoso e incompetente. A Emily Chamis estava trabalhando com a Marta Rossetti e elas estavam trabalhando com esse material em conjunto, porque a Emily era uma grande designer gráfica, na época que nem existia também o designer gráfico, e ela estava elaborando alguma coisa sobre a Anitta para a Marta. Infelizmente, a morte foi mais rápida que ambas e a Emily faleceu, o material ficou com ela. E olha que coincidência, após 30 anos com o paradeiro incerto, o diário foi encontrado há duas semanas, na véspera da abertura da exposição do MAM em São Paulo, em homenagem aos 100 anos da polêmica estreia de Anitta Malfatti, considerada a primeira exibição modernista do país e que deu origem à famosa Semana de Arte Moderna de 22. O pior tipo de morte é o esquecimento. Para quem quiser acreditar, foi um sinal dela que ela está aqui e ela está, como nós zelamos com muito carinho por essa perpetuação da memória dela, que ela também, aonde quer que ela esteja, ela está zelando por nós, pela cultura brasileira, pela arte. Você vai ver a seguir, hoje tem noite de rodada no Campeonato Paulista. São Paulo e Santos tentam esquecer os últimos resultados ruins e enfrentam São Bento e Ituano. São Paulo e Santos tentam esquecer os últimos resultados ruins e enfrentam São Bento e Ituano. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na produção. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do Estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre o movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Aproveite, Liquida Veste Casa, esmagamos os preços. Liquida Veste Casa, é só até amanhã. A sua casa vai ficar um show. Só quem fabrica pode ter preço assim. Olha só. Lançar o casal para cama, botes e colchão de até 30 centímetros de altura, a partir de R$ 25,99 cada. Edredom ou cobre leito queen, por apenas R$ 59,99. É isso mesmo, R$ 59,99 cada. Tá barato demais. Liquida Veste Casa está imperdível. Só amanhã. Corre! No Todo Seu de hoje. Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo. Rony volta no tempo para descobrir as origens da peruca. E ainda, Emerson Nogueira interpreta grandes sucessos da música mundial. Did you exchange? Walk on by the wall. Lead brother in the cage. E Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CBC. Sempre com você. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Em virtude do Carnaval, a quinta rodada do Campeonato Paulista começa nesta terça-feira com Santos e São Paulo em Campos. Celso. Pois é, Estela, o São Paulo enfrenta daqui a pouco, às oito e meia da noite, o Lanterna São Bento no Morumbi. Já o Santos, que vem de derrota na Vila contra a Ferroviária, vai encarar o Itu. Ou melhor, o Ituano em Itu, lutando para apagar o tropeço no final de semana. Com duas derrotas consecutivas no Paulistão, uma para o São Paulo, outra para a Ferroviária, o Santos entra em campo nesta noite com a missão de retomar o favoritismo que tinha antes do início da competição. Campeão das últimas duas edições do Paulistão, o time de Dorival Júnior precisa voltar a vencer não só pensando no título regional, mas também na estreia da Libertadores, que acontece dia 9 de março no Peru, contra o Esporte em Cristal. Já no São Paulo, a ordem é arrumar principalmente a defesa, que anda falhando mais do que o normal. Na última partida contra o Mirassol, o time de Rogério Ceni deixou a vitória escapar aos 46 minutos do segundo tempo, enfurecendo o técnico à beira do campo. Eu já tinha comentado com meus companheiros que a gente precisava diminuir esse número de gols sofridos, e é algo que internamente a gente está discutindo e está resolvendo. Eu acho que para esse jogo de São Bento, eu acho que essa questão já vai ser resolvida, para que esse jogo já possa ser um jogo sem sofrer gols e que a gente possa sair vitorioso. E nos Estados Unidos, a situação judicial do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, não para de piorar, né Celso? É, Estela, mas ainda com todo o luxo, né? Ele aguarda o julgamento em prisão domiciliar, num apartamento na 5ª Avenida, em Nova Iorque, né? E José Maria Marim tenta ainda alguns recursos na justiça americana, o que não tem dado colher de chá para o Cartola, não. Preso nos Estados Unidos desde novembro de 2015, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, tinha ingressado com recurso na justiça americana, pedindo a anulação de uma das acusações contra ele. Justamente aquela em que o Cartola é acusado de associação criminosa com outros membros da FIFA. A juíza do caso, Pamela Chen, negou hoje o pedido de Marim e agora o esmo da chuva do futebol brasileiro deve ser julgado por ao menos cinco crimes, entre eles, fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. A data do julgamento ainda não foi marcada, mas caso seja condenado em todos eles, Marim pode pegar até 60 anos de prisão. Está esperando ali com todo o luxo. Não, mas o que é mais chocante, parece que os Estados Unidos inventaram todos esses crimes, porque no Brasil a CPI do futebol foi enterrada, foi esquecida. Terminou em pizza. Marco Polo Del Nero não viaja, mas segue no comando da CBF sem qualquer tipo de investigação. É um Brasil maravilhoso, não é? É impressionante, né? Impunidade aqui. Muito obrigada, Celso. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. E até lá. O melhor da gastronomia está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite. E aí